As mulheres que você vai conhecer agora com certeza vão te surpreender. Elas conseguiram levar seus corpos ao extremo e os motivos são impressionantes. Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora essas histórias inacreditáveis. Existe uma pressão absurda da sociedade sobre o que comemos, o que vestimos, como deve ser nossa aparência. Não é à toa que a indústria dos tratamentos estéticos nunca para e sempre surgem novos procedimentos. Um dia é o Botox, no outro é a harmonização facial. Mas vamos parar por aqui e vamos conhecer essas histórias surpreendentes. Kazandra Zetterberg, uma jovem sueca de 19 anos de idade, recebeu um diagnóstico que ninguém na sua idade deveria ouvir. Ela tinha dois dias de vida. E qual o motivo disso? Uma anorexia extremamente severa. Devido ao baixo peso, a temperatura do corpo da jovem atingiu 34 graus Celsius. E o nosso corpo deve estar numa faixa média de 36 graus Celsius. Ou seja, ela já estava com a temperatura de um cadáver. Ao ouvir da equipe médica que ela não aguentaria, não somente Kazandra, como também sua irmã mais nova, Isabelle, ficaram apavoradas com esse diagnóstico. E foi nesse momento que a jovem decidiu que lutaria para continuar viva. Por isso, começou a comer de novo. Você pode achar que foi algo fácil, mas saiba que não, Super Curioso. Uma pessoa que sofre de anorexia ou bulimia cria para si mesmo uma autoimagem de que está muito obeso e literalmente conta as calorias de tudo que está ingerindo. Por isso, voltar a comer foi algo extremamente difícil para Kazandra. Mas era por um motivo maior, sobrevivência. Volta por cima Três meses depois de voltar a se alimentar, Kazandra comemorou o ganho de mais de 20 quilos. Isso significava que ela já poderia receber a alta médica e voltar à sua vida normal. Hoje, após dois anos de recuperação, a jovem se prepara para trabalhar como nutricionista e personal trainer. Em entrevista ao Daily Mail, Kazandra conta que sua principal motivação foi perceber que sua doença afetava os outros e não somente a ela mesma. A jovem explica que antes ela se recusava a comer, mesmo com os constantes apelos de seus pais. Foi o choro de sua irmã no hospital que fez a garota acordar para a realidade. Hoje, totalmente recuperada e muito melhor, Kazandra ainda não consegue entender por que sentia tanta necessidade de perder peso. A garota acredita que a anorexia tenha se desenvolvido por causa de sua baixa autoestima. Ela disse ao Daily Mail Eu me sentia melhor a respeito de mim mesma quando eu perdia um pouco de peso. Assim que o distúrbio alimentar da moça começou, logo foi ficando cada vez pior e Kazandra passou a contar cada caloria que ingeria, querendo sempre perder mais e mais peso. E isso persistiu por dois anos até o médico dar seu terrível diagnóstico para a jovem. Ela disse ainda em entrevista que, devido a sua preocupação incontrolável com o próprio peso, acabou se isolando dos amigos, da família e até da escola e que não conseguia mais prestar atenção nas aulas. Kazandra contou ainda em entrevista Eu acordava todos os dias e não queria levantar porque sabia que teria que comer. No começo, sua alimentação no hospital teve que ser à força por sonda até a garota perceber que sua doença estava prejudicando sua família inteira. A partir daquele momento, ela se forçou a comer e deixou de lado sua voz interna que lhe dizia para fazer exatamente o contrário. A garota disse que sua principal motivação foi Isabelle. Eu ficava sempre pensando em minha irmãzinha e em minha família. Eu não queria que eles me vissem falecer. Eu me sinto muito melhor do que jamais sonhei. Hoje em dia, Kazandra come de tudo e sempre que ela tem vontade. Não conta mais calorias e tudo que ela quer é passar bastante tempo ao lado da família e dos amigos. A jovem ainda tem uma rotina que envolve malhação, aulas de nutrição e preparo para ser personal trainer. Ela diz que ainda tem vezes que aquela voz volta, mas hoje é forte o suficiente para não dar ouvidos a ela. Essa superação de Kazandra é realmente impressionante, mas não é a única. A mulher mais magra do mundo Acredita que já viu pessoas magras o bastante? E isso é porque você ainda não conheceu Valéria Velitin. Essa sim é considerada a mulher mais magra do mundo. Ela é uma modelo russa, moradora de Mônaco, uma pequena cidadezinha localizada na zona costeira do Mediterrâneo, na França. Aos 29 anos de idade, com a altura de 1,72 metros, ela pesava apenas 25 quilos. Essa magreza não foi fruto de alguma doença que a deixou assim. Foram anos de uma dieta extrema. Valéria se arrepende muito e, hoje em dia, luta diariamente para que outras garotas não sigam seu exemplo. O mais impressionante é que ela recebe todos os dias e-mails de fãs desesperadas para conseguir um corpo como o seu. A respeito desses ocorridos, ela disse ao The Sun Geralmente, elas são mulheres de 20 e poucos anos que me veem como inspiração e pedem dicas de como alcançar a magreza. E como ela chegou a esse extremo? Valéria não culpa sua mãe, mas acredita que ela pode ter influenciado fortemente seus hábitos alimentares. Desde criança, ela teve sua alimentação limitada e seguia uma dura dieta para que não corresse o risco de ficar obesa como seus parentes. A obsessão pelo peso da filha era tanta que ela pesava constantemente a garota, e isso tudo para garantir que não tinha engordado nenhum quilo. Quando chegou aos 16 anos de idade, Valéria pesava um pouco mais de 50 quilos e se mudou para Chicago. Lá, ela seguiu uma dieta ainda pior para perder peso, porque estava com medo de não ser aceita por seus colegas em sua nova escola. Todos os tipos de açúcar e carboidratos foram cortados de sua alimentação. Ela ficou tantos anos sem ingerir essas coisas que, atualmente, seu corpo nem mesmo consegue processá-los ao ponto da moça ter se tornado intolerante. Em entrevista, Valéria relembra que um comentário em específico de um colega de sala aumentou ainda mais sua vontade de ficar cada vez mais magra. Ela contou o ocorrido. Nós estávamos jogando futebol e, durante uma partida, um dos garotos disse em meio a gargalhadas, eu sei como podemos vencer, temos que colocar a bunda grande da Valéria no gol. Escutar aquilo destruiu completamente o seu mundo. Já aos 24 anos de idade, ela pesava menos de 40 quilos e, como estava muito magra, foi banida das danças para que não se machucasse. Quando Valéria voltou assim e percebeu o quanto estava magra e queria mudar, seu corpo não teve a mesma reação que a mente da moça. Durante esses últimos anos, ela consultou mais de 30 médicos e, mesmo tentando buscar ajuda médica, ela alcançou a impressionante marca de 20 quilos. Isso tudo se deu, pois, por mais que os médicos e nutricionistas queiram ajudar a moça, seu corpo não reage da melhor forma quando ela ingere alimentos que seriam nutritivos e que ajudariam a ganhar massa muscular. A única alternativa para a moça é tomar suplementos, vitaminas e evitar atividades que possam envolver quedas. Impressionante como a atitude impensada de uma mãe acabou acarretando problemas e consequências tão graves para essa doce moça chamada Valéria. A mulher mais magra do mundo? Sim, supercurioso, não estamos louco e você não escutou errado. Existe uma segunda história de uma mulher extremamente magra que viralizou nas redes sociais. Cristina Cariagina, uma jovem de 26 anos, por estar tão magra, acabou sendo ridicularizada por um médico que a atendeu perguntando se ela nunca pensou em participar de algum filme de terror, já que parecia um verdadeiro cadáver. Ela parou de comer ainda quando estava na escola, especificamente durante as provas finais. Ela diz ter parado de se alimentar corretamente na época devido à falta de tempo, mas o fato é que, desse dia em diante, Cristina passou a sobreviver apenas ingerindo pequenos pedaços de maçãs, bananas, água e suco. Sua magreza chamou a atenção do programa Let Them Talk, onde foi convidada para participar e contar suas experiências acerca de seu transtorno alimentar. Foi graças a esse destaque na mídia que a jovem Cristina começou a ajuda de uma psicóloga e a estrela de TV, Maria Cono, que já esteve nas mesmas condições de Cristina. Após algumas consultas e ajuda de Maria, sua consciência em relação à alimentação começou a mudar. Ela finalmente teve vontade de viver e voltar a comer normalmente. Devido à terapia e a encontros com outras meninas com casos semelhantes aos seus, ela finalmente se sentiu motivada a lutar por sua saúde. E como está Cristina hoje em dia? Felizmente, a moça pesa cerca de 30 quilos. Ela continua em uma grande transformação corporal e mental. Mesmo ainda estando abaixo do peso, há grandes chances e esperança de que ela seja capaz de se recuperar do distúrbio alimentar. Realmente são histórias como essa que nos confortam. Infelizmente, muitos se esquecem de casos como Diana Carolina Heston, modelo brasileira, e de Karen Carpenter, vocalista do The Carpenters, que foram vítimas da anorexia e acabaram perdendo a vida. Por isso, super curioso, cuide de sua saúde. Busque dietas apenas se precisar tratar algum problema médico e faça isso com o auxílio de profissionais. Vamos juntos lutar pelo fim dos distúrbios alimentares. Outra pessoa excessivamente magra é Lizzie Velasquez, mas seu caso não é de anorexia. Clique aqui e conheça essa história inspiradora.